Oi gente, tudo bem por aí? Vamos que vamos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês dois produtinhos. Na verdade, um produto é o tema desse vídeo, que é a queratina em apenas um passo. Que autorização, gente, é uma aplicação de queratina, uma dose de queratina nos nossos fios. Já que o nosso cabelo é composto, né, criado aí, com a maior parte de queratina. Então, hoje eu testei uma queratina, assim, que me surpreendeu, sabe? Em apenas um passo e, assim, minutos bem rápidos, que é a queratina da Fina Flor. Então, eu mostrei pra vocês como eu passei bem rapidinho e também como eu finalizei. Então, vamos que vamos a mais um vídeo. Essa ampolinha aqui, gente, ela não tem dizendo muito sobre ela mesma, sabe? Apenas tem aqui o modo de se aplicar. Aqui tem dizendo que a queratina é uma dose de beleza. A hidradose, ou seja, é uma hidratação também muito profunda, além de repor a queratina dos nossos fios. E aqui diz que é aconselhado para cabelos tingidos e descoloridos. Tem que usar na medida certa, né? Eu iria dizer que nunca é demais, mas, assim, não é verdade. Porque se você usa muito, pode ser demais e pode, assim, causar quebra dos fios. Por isso que tem que ter muito cuidado, muito cuidado quando for usar queratina, para não usar toda semana e tal. Bom, aqui ele diz, aconselha a aplicar no cabelo, dar raiz às pontas e é melhor usar depois do condicionador. Ótimo! Quando eu vi isso, eu depois do condicionador, nossa, que beleza! Fantástico! Então, o produto está nos fios e, assim, um passo muito rápido, não precisa deixar minuto nenhum, apenas agitar bem. Me sobrou um restinho aqui, assim, mais ou menos, que me sobrou dele. E eu fui, passei nos fios, lavei meu cabelo e passei um condicionador dessa linha aqui, que é a linha de coco da Kert. Logo depois, eu vim e passei a minha queratina, como eu vou estar mostrando para vocês aqui do lado, ou passando aqui mesmo no vídeo. Só achei que deveria ser em spray, mas uma ampula nunca pode ser em spray. Eu queria testar ela agora, aplicando na própria hidratação e mexer e passar no cabelo, né, para ver o resultado. Mas, assim, consegui passar das raízes as pontas e, sério, eu gostei muito do resultado, porque meu cabelo está com um ar mais encorpado, está com um ar mais bonitinho e está bem brilhoso e sem contar que está soltinho, né? Gente, eu cortei a minha franjinha aqui assim, só que minha franjinha já cresceu. Eu não sei o que é, eu não sei o tanto do meu crescimento daqui da frente não é igual o de trás. Sério! Porque quanto mais eu corto, aqui na frente mais cresce. Então, eu coloquei para o lado hoje. Eu sempre gosto de dar uma aquecida, né, nos cios com uma prancha, logo após quando eu faço um tratamento desses, porque ajuda a ativar mais os ativos que tem no produto, né? Então, não é obrigatório, tá? Mas, eu finalizei, como hoje é sexta-feira, eu sempre finalizo com uma pranchinha, né, para deixar arrumadinho. Eu usei essa azulzinha aqui da Typhi, que é a Typhi Blue Nyon. Nyon, 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 nyon. Eu finalizei o tratamento de hoje com esse daqui, que é um reparador de pontas condicionante. Muito condicionante. Quando você passa, parece que você usou o condicionador. Sério, muito bom. E essa sensação permanece, né? Então, eu aplico todos os dias um pouquinho, umas gotinhas. E ele é negrito. Ele é, assim, tipo um roxo. O meu passo de hoje, meu tratamento de hoje com cabelo. E, sério, eu indico muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da minha diquinha, tá? Um super enorme beijo no coração. Fiquem com Deus. E, ah, não esqueçam de se inscrever em nosso canal. Pois aqui eu trago dicas maravilhosas para pessoas que têm o cabelo quimicamente tratado. Assim como eu, que às vezes não é tão fácil cuidar em casa. Mas, sim, eu mantenho ele em casa. E é possível, sim. Então, não esquece de se inscrever para receber todas as dicas. Ok? Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau! Para receber nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal. Acione o sininho ao lado. Assim você vai receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, não esqueça de deixar o seu gostei. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma